Lidl Angel Português Você faz o que eu faço e o que fizer eu também vou Você faz o que eu faço e o que fizer eu também vou O macaquinho ele mandou Macacos pulam, u, a, a, muito alto U, a, a, macacos pulam, u, a, a, alto assim Macacos pulam, u, a, a, muito alto U, a, a, macacos pulam, u, a, a, eu também vou Chibala, o sara é demais! Oba! Olha lá! Você faz o que eu faço e o que fizer eu também vou Você faz o que eu faço e o que fizer eu também vou O macaquinho ele mandou Macacos escalam, u, a, a, muito alto U, a, a, eles sobem, u, a, a, alto assim Macacos escalam, u, a, a, muito alto U, a, a, sim escalam, u, a, a, eu também vou Vamos, vamos, vamos! Opa! Você faz o que eu faço e o que fizer eu também vou Você faz o que eu faço e o que fizer eu também vou O macaquinho ele mandou Macacos pulam, u, a, a, pendurados U, a, a, de cabeça U, a, a, para baixo Macacos pulam, u, a, a, se penduram U, a, a, por aí U, a, a, eu também vou Que legal! Tá tudo de boa da cabeça Você faz o que eu faço e o que fizer eu também vou Você faz o que eu faço e o que fizer eu também vou O macaquinho ele mandou Você faz o que eu faço e o que fizer eu também vou Você faz o que eu faço e o que fizer eu também vou O macaquinho ele mandou Macaquinhos, u, a, a, comem banana U, a, a, eles comem U, a, 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 frutinha, sim Macaquinhos, u, a, a, comem banana U, a, a, eles comem U, a, a, eu também vou Brincar de macaquinho é muito legal É, é mesmo, vamos de novo Uau, quantos animais E quantos sons diferentes Sons, sons, por todo o lado Baixinhos e altos Sons, sons, por todo o lado Baixinhos e altos O leão faz rau, rau É tão alto E a tartaruga faz nhec-nhec É bem baixinho Olha lá! Que animal é aquele? Sons, sons, por todo o lado Baixinhos e altos Sons, sons, por todo o lado Baixinhos e altos O gorila faz uu É tão alto Já a poru já faz uu É bem baixinho Ah! Quantos barulhos! Uau! Sons, sons, por todo o lado Baixinhos e altos Sons, sons, por todo o lado Baixinhos e altos O elefante faz uu Uu! É tão alto E a girafa faz nham-nham É bem baixinho Vamos lá, pessoal! Tem mais bichinhos lá na frente! Sons, sons, por todo o lado Baixinhos e altos Sons, sons, por todo o lado Baixinhos e altos O lobo faz uu Uau! É tão alto E o coelhinho faz brrrr É bem baixinho Ih, acho que tem alguém ficando com fome Sons, sons, por todo o lado Baixinhos e altos Sons, sons, por todo o lado Baixinhos e altos Pare, pare, macaquinho Não, macaquinho, não Já chega, macaquinho Pare, não, não, não Se conforte, macaquinho Não pule na cama, não Se cair pode machucar Nós devemos nos comportar Vamos, macaquinho Você pode ser educado Pare, pare, macaquinho Pare, pare, macaquinho Não, macaquinho, não Já chega, macaquinho Pare, não, não, não Escove os dentes A gente sempre deve escovar Assim eles serão saudáveis Seja limpo e comportado Seja legal Seja legal Vamos, macaquinho Você pode ser educado Pare, pare, macaquinho Pare, pare, macaquinho Não, macaquinho, não Já chega, macaquinho Pare, não, não, não Quando brincamos Não gritamos Sem noção É preciso ter educação Não grite Seja comportado Seja legal Seja legal Vamos, macaquinho Você pode ser educado Pare, pare, macaquinho Não, macaquinho Não, macaquinho Já chega, macaquinho Pare, não, não, não Não jogue água Isso não é legal Alguém pode escorregar Devemos nos comportar Seja legal Vamos, macaquinho Você pode ser educado Pare, macaquinho Pare, pare, bebezinho Não, Joãozinho, não Já chega, bebezinho Pare, não, não, não Joãozinho Use a boia na piscina Quem usa a boia é legal Seja educado e tome cuidado Seja legal Então, Joãozinho Você pode ser educado Oi, você quer ver meu pet? Quero O meu bichinho de estimação O meu bichinho é o camaleão Ele é mágico e se esconde assim E depois aparece pra mim Ele muda de cor Pra se esconder Pode ser O meu bichinho de estimação O meu bichinho é o camaleão Ele rasteja e é coloridão Ele rasteja e é coloridão Ele é o camaleão Hum, ah, já sei Quero um biscoitinho O meu bichinho de estimação O meu bichinho é o camaleão É diferente, guluzão É o camaleão É o camaleão Quando tá com fome Ele come insetos Até os guluzão Até os guluzões Esse é o camaleão Não, não, quer biscoito, não Meu bichinho de estimação O meu bichinho é o camaleão Ele come frutinhas também Não sobra pra ninguém Vamos brincar de bolinha Pega! Ah, ele gosta de escalar Olha lá! Meu bichinho de estimação O meu bichinho é o camaleão Ele escala, ele se esconde É o camaleão Ele escala, se escorrega Sobe bem alto Sem se soltar Esse é o camaleão Eba! O meu bichinho de estimação O meu bichinho é o camaleão Ele é ágil e bonitão É o camaleão Ah, ele tá com soninho O meu bichinho de estimação O meu bichinho é o camaleão Gosta de dormir ali Preguiçoso sim Ele vê Quando ele está com sono Ele vai pro seu cantinho É o meu cabaleãozinho Ah, meu bichinho de estimação Meu bichinho de estimação É o meu bichinho de estimação Crianças, vamos passear com o bingo Não, bingo, espere Bingo, meu amigão Bingo, esse é o cão Fique calmo Nós vamos te levar Bingo, bom garoto Bingo, confortado Vamos cuidar de você Te amamos demais Passear no barquinho Bom garoto é o bingo É legal brincar no parque Bom garoto é o bingo Bingo e seu amigão O bingo precisa de um banho Bingo, bom garoto Bingo, está sujo Vamos dar um banho em você Bingo, bom garoto Bingo, está sujo Vamos dar um banho em você Lava, lava, esfrega, esfrega Bom garoto é o bingo Lava, lava, esfrega, esfrega Bom garoto é o bingo Bingo está limpo Não, bingo Não coma isso Bingo, bom garoto Bingo, não faça isso Nós te amamos Vamos te ajudar Bingo, bom garoto Bingo, não fique triste Coma a sua ração Nós te amamos demais Bingo, bom garoto Bingo, não fique triste Coma a sua raçãozinha Nós te amamos muito Bingo, adora comer Não, bingo Bingo, bom garoto Bingo, não pode latir Fique calmo Não faça isso Bingo, bom garoto Bingo, pare de latir Temos um amigo Temos um amigo Pra você Bingo, bem calminho Bom garoto é o bingo Sem barulho Agora tem um amigo Cãozinho Bingo é o bom garoto Bingo, meu amigo Bingo, bom garoto Vamos brincar Vai pegar Bingo, meu amigo Bingo, bom garoto Nós te amamos Que bom tal Venham, crianças Este é o jogo Dos sons dos animais Animais têm sons diferentes Quando dão oi pra gente Qual é o som que eles fazem? Será que vocês sabem? Um cachorro Que isso o cachorro faz? Au! Faz pra lá e pra cá Au, au! E gosta de brincar Au, au, assim Faz au, au dando oi pra mim Au, au! Animais têm sons diferentes Quando dão oi pra gente Qual é o som que eles fazem? Será que vocês sabem? É um gato! Que som o gato faz? Miau! Faz assim Miau! Miau! E sobe alto Miau! Miau! Assim Faz miau dando oi pra mim Cães e gatos Cães e gatos Agora façam os sons Gato! Miau! E sobe alto Miau! Miau! Por todo lado Cachorro Au! Pra lá e pra cá Au! Au! E gosta de brincar Cães e gatos Vamos fazer os sons Vamos fazer os sons A galinha faz cocó e có Cães e gatos E gosta de ciscar Gato Miau! E sobe alto Miau! Miau! Por todo lado Cachorro Au! Pra lá e pra cá Au! Au! E gosta de brincar Animais têm sons diferentes Quando não oi pra gente Qual é o som que eles fazem Será que vocês sabem? É um porco! Qual o som que o porco faz? Faz oink E rola no chão Oink oink E faz um barulhão Oink oink assim Faz oink dando oi pra mim Vamos fazer todos os sons O porco faz oink E rola no chão Oink! Oink! Que barulhão A galinha faz cocó e có Có! Có! E gosta de ciscar Gato Miau! E sobe alto Miau! Miau! Por todo lado Cachorro Au! Pra lá e pra cá Au! Au! E gosta de brincar Animais têm sons diferentes Quando não foi pra gente Qual é o som que eles fazem Agora você sabe Iba! Olá, amiguinhos! Eu sou a veterinária Vejo meus animais Venha conhecer Eles não são demais A coelhinha faz Miau! 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 Ela come cenouras Miau! 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 Segura assim Passa carinho Meus parabéns Fez tudo direitinho Vamos pular Como coelhinhos Pula, 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 pula Um jeitinho, ele é pequeno E nosso amiguinho Você sabe comer como um hamster? Cuí, cuí, cuí! Olhe para o céu, ela sabe voar Pernas lindas, pode se aproximar O passarinho faz piu, piu E senta no poleiro Piu, piu, piu Segure assim, não tente prender Ela quer voar pro poleiro voltar Vamos bater as asas como passarinhos? Piu, piu, piu Ele nasceu de bigode e é tão curioso Tem patas bem macias e pelo tão gostoso O gatinho faz assim Miau, miau, miau Como é fofinho Miau, miau, miau Passa assim Como o brinquedo Ele quer diversão É tão brincalhão Miau, miau, miau Miau, miau Miau, miau Miau, miau, miau Que maravilha Ainda tem um Que animal será? Tem orelhas bonitas E veio pra brincar Miau, miau, miau O cachorrinho faz Oh, oh, oh Ele enroi ossos Oh, oh, oh Vamos passear Deixa escapar Ele aba no rabo O espelho está Obrigada por serem tão gentis e carinhosos Miau, siau Havia um cão dentro da caixa e bingo era o seu nome B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O B-I-N-G-O e bingo era o seu nome Levamos o cão ao veterinário pra ver se estava bem B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O e bingo estava bem Ele precisava de um banho e bingo era o seu nome B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O e bingo era o seu nome Esse cão queria um lar e bingo era o seu nome B-I-N-G-O, 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 B-I-N-G-O e bingo era o seu nome Agora ele é nosso amigo e bingo era o seu nome B-I-N-G-O, 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 o nome dele é bingo E agora o cãozinho é nosso e bingo era o seu nome B-I-N-G-O e foi assim que ele chegou B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O e bingo era o seu nome B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O e bingo era o seu nome B-I-N-G-O e bingo era o seu nome B-I-N-G-O, 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 B-I-N-G-O e bingo era o seu nome B-I-N-G-O, 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 B Tem um pescoção Tem pelo malhado Veja você Clifida para aprender É o mais alto dos animais Ela alcança a copa da árvore É uma sorte Pode crer Pois sua folha pode comer É bem, bem, bem Bem ali, filhinho Eu adoro o vidro zoológico O elefante na lagoa É bem mais pesado que você Sempre dá pra aprender Uma tromba come amendoim E as orelhas são assim Até parece um chavariz Joga água se está feliz Também choveu muito em mim Ei, olha só a minha tromba Ah, não! O elefante está se divertindo É assim que lavamos o bingo Lavamos o bingo Lavamos o bingo É assim que lavamos o bingo Pra ele ficar limpinho Splish, splash, saia já Saia da banheira Saia da banheira Splish, splash, saia já Vamos secar o bingo É assim que o bingo Come, o bingo Come, o bingo Come É assim que o bingo Come, ele tem Fica, come Tem água e comida no potinho No potinho No potinho Tem água e comida no potinho E o bingo Come tudo Vamos então treinar o bingo Treinar o bingo Treinar o bingo É assim que treinamos o bingo Pra ele se comportar É assim que treinamos o bingo Treinamos o bingo Treinamos o bingo É assim que treinamos o bingo E ensinamos truques É assim que passeamos o bingo Passeamos o bingo Passeamos o bingo É assim que passeamos o bingo Passeamos e família Filhotinho ama brincar Ama brincar Vamos brincar Com o filhotinho Vamos brincar Com o seu Vem, vem, vem Dia de ir ao veterinário O veterinário O veterinário É dia de ir ao veterinário Pra ver se tá tudo bem O veterinário Olha os olhos e as orelhas Olhos e orelhas Olhos e orelhas O veterinário Olha os olhos e as orelhas Um cachorro tão saudável Vem, 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 vem É assim que brincamos com o bingo Brincamos com o bingo Brincamos com o bingo É assim que brincamos com o bingo Ele ama o bingo Brincamos com o bingo Nós amamos nosso cachorrinho Nosso cachorrinho Nosso cachorrinho Nós amamos nosso cachorrinho Nosso lindo bingo Animais como os tigres vivem na selva. Uau! Na selva também tem macacos e pássaros de várias cores. Você gostaria de conhecer, Joãozinho? É uma ótima ideia! Eu quero! Ah! Isso parece bem divertido! No zoológico queremos ir, no zoológico queremos ir, no zoológico queremos ir, para nos divertir. Muitos animais nós vamos ver, o mais bacana é difícil escolher. O tigre, o elefante ou o macaco, qual é o mais legal pra você? Bem-vindos ao Reino Animal! Obrigada, Sr. Zebra! O hipopótamo nada todo dia, e na água faz muita folia. Eles são muito cheios de alegria, uma linda família. O bebê hipopótamo brinca, abre a boca e mostra os dentes. Mostra a língua esticando pra frente, ele é muito contente. Joãozinho, eu acho que ele quer brincar com você. Você viu aquilo? Joãozinho tem um novo amiguinho. Eu vejo um tigre, ele vai rugir, eu vejo um tigre, ele vai rugir, e medo me faz sentir. Será que ele está com fome? Me trouxeram no leite pra que ele tome. Um tigrezinho é bem peludinho e muito bonitinho. Venham! O show dos macacos já vai começar! Senhoras e senhores, meninos e meninas! Agora com vocês, os maravilhosos! Ah, bom! Seus doidinhos! O show ainda não acabou! Aonde estamos indo, mãe? Eu não sei! Do alto da árvore o que você vê? Qual animal vamos conhecer? Será bem feroz ou uma fortuna? Uma nova aventura? Altas giratas, vamos ver! Seu pescoço é longo pra valer! Comida, então vamos lhe dar! E elas vão adorar! Escorregar para descer, escorregar para descer Porque você não escorrega comigo, será bem divertido O que será que vamos encontrar? Depois que a gente escorregar Deslizando, então vamos ver Uma surpresa acontecer Olhem só! Vocês chegaram bem na hora do desfile! Isso é muito legal! Os elefantes seguem juntos Os elefantes seguem juntos E eles marcham e brincam também Como desfilam bem O zoológico foi divertido Cheio de animais e tão colorido Eu gostei o que você diz Um passeio me deixou feliz Podemos voltar amanhã? Talvez! Por favor!